E vamos agora no sky buffet de comida chinesa. Vamos experimentar aqui e ver como é que é. Tá frio. Nossa, olha o cheiro. Fiz até um cheirão já. Olha os peixes aqui. Peraí, vamos pegar os cães aqui e depois a gente entra. Olha que da hora. Que bonito lugar. E agora vamos comer aqui, né? Tá difícil de filmar o... Tantas coisas que tem aqui, ó. Isso aqui é o quê? Pitigatou? Estreio? Não. Pitigatou? Não, é... Como é que fala, véi? Isso aqui? É? O que é que negócio que você... Ostra, não, né? Não é? Nossa, parece que é uma batata. Uma batata? Tinha umas ostras lá, mas eu tive coragem de pegar. Não, é um esquisitão. Não, você tem que experimentar de tudo, pô. Não, você tem que experimentar de tudo, pô. Aqui vai experimentar de tudo. Não, eu vou experimentar, né? Igual esse aqui. Eu peguei só porque a... A Jaqueline falou que a Dani sabe comer, mas não sei comer. Não sei comer esse aqui, não. Isso aí, os... Já foi buscar ali, né, o... Pessoal, vamos comer, vamos comer. Ah, tem umas patinhas aqui de caranguejo também que eu peguei. Nem sei comer esse aqui. Será que vai comer? Patas de caranguejo? Qual é a parte inteira? Qual? Qual que é a parte inteira? Você quebra isso aí assim? É? Você vai quebrar ele? Quebra ele? Ah. Tipo assim, esse daqui é pequeno. Porque tem uns que é grandão aí, tem muita carne por dentro. Esse daqui é o lindo, né? Pode ter carne, não tem. Esse aí não pode ter carne. Ah, e por dentro come aqui? Não, mãe. Eu peguei essa capa lá. A capa, eu não comi nenhum, eu vou só ali mesmo. É, mas... Entrando um pouco por dentro, como é que eu vou conseguir comer isso aqui? Olha, mãe. Ah, vou comer isso aí então. A parte que gosta. É, tá normal. É o segundo prato... Macarrão, parece que é um bolinho, que é peixe com uma calda, parece que é doce, e cogumelo. Camarão Não sei se eu peguei a cabeça do camarão Não sei se tá certo aqui E uma batata recheada aqui Segundo round Aí ó, todo mundo aí comendo Vambora Um terceiro agora aqui É uma costelinha com molho doce Desse barbecue Peguei outro camarão diferente Esse bolinho não sei o que é Esse bolinho não sei o que é Esse bolinho aqui não sei o que é Mas tem açúcar Isso aqui que eu A princípio eu achei que era Cebola, mas é um peixe Ou frango, sei lá Mas é da hora Ah, tem lula, desculpa Ah, essa é lula? Ué, gostoso É igualzinho frango Ah, que gracinha Mas sushi aqui Só que não tem molho TREA Que fica até ruim de comer Vai, já me salva um rico Quem quiser Comer esse negócio de molho TREA Que eu não sei o que é Mas tá bom, vamos lá Vamos lá Agora aqui Pêssego Eu acho que isso aqui é melão Isso aqui pra... Isso aqui é o que? Melão também? Melão diferente É cor diferente Gelatina e eu acho que isso aqui é de condensado Tem um gostinho de tipo limão É isso? Thank you É, eu gostei E o... Dois sorvetes Se eu falar alguma coisa... Se não sair lá no Edson YouTube Mas aqui eu acho que esse vídeo Vou gravar se não tem Ah, não Ei, Luísa Ei, Luísa Dá tchau pra câmera? Luísa, faz falta de educação Dá tchau pra câmera Dá tchau pra câmera Dá tchau Dá tchau Dá, princesa Não precisa Então tá bom Vai passar na televisão Vai ficar famosa Não vai ficar mais, né? Agora pra finalizar Um discutir da sorte Pessoal que já trouxe Nossa, a conta Aqui antes da gente terminar Os caras já trazem a conta pra gente já Só mostra a educação Sério Eles trazem a conta Já convidando a gente A se retirar Acredita nisso? Beleza Vamos abrir o Biscoitinho da Sorte Abriu com a boca Deixa eu ver Vamos ver qual que é a minha sorte Eu não sei o que tá escrito Como é sobre Outra fortuna Ah, eu não sei traduzir isso Aí eu vou guardar Eu vou ver depois E o Biscoitinho é bom? Tem gosto de nada Mas tá bom É isso aí Gosto de nada Cuidado aí, Pedro Você não pode rir do seu irmão, não Você machucou Levanta o peso pra mim Machucou? Não, não é o dente Tu levanta Bateu o dente? Oi? Aonde você bateu o dente, filho? Na mesa Meu Deus Tá solto? Deixa eu ver, meu amor Não põe o dedo não Sabe que tá mole? Não, não Tá ali Não É só susto mesmo Mas nem chorou Isso aí, ó Ele não chora Isso aí, ó É homem É homem